Música Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Mauro. Hoje eu estou trazendo um jogo de luta, o Guilty Gear Strike. Ele está para lançar no dia 11 de junho. O pessoal está na maior expectativa e eu resolvi jogar algumas partidas. Saiu um teste beta para as versões Playstation 4 e Playstation 5. Então eu acabei aproveitando esse teste beta. E aí eu acabei escolhendo a Giovanna como personagem para poder fazer esse teste. Eu geralmente jogo com a Janna, meu personagem que respalma o Guilty Gear. E nesse, nas primeiras partidas eu tive bastante cuidado. Esse personagem novo Nagori Yuuki é um personagem com o nome bem definido. Tem que ter bastante cuidado. E no golpe dele eles tiram bastante tempo. E se você não prestar muita atenção, ele acaba apanhando bastante. Nos primeiros rounds, quase vencendo, acabou perdendo. Mas tudo bem, vamos lá. Uma coisa legal para destacar no jogo é que ele traz o legado dos jogos anteriores do Guilty Gear. Esse jogo mais especializado, cheio de recursos. E também traz o que o Guilty Gear XR trouxe na questão da concepção de arte. Esse gráfico em estilo anime. Dessa vez bem mais detalhado os modelos de tradução dele. A minha experiência com o jogo foi bem positiva. Quando você entra no lobby, você encontra um montão de gente. Você pode selecionar os lobbies tanto da América Latina, dos Estados Unidos ou de outras partes do mundo. Eu acabei escolhendo um lobby dos Estados Unidos, porque na hora que eu fui jogar tinha mais gente nos Estados Unidos para jogar. E não tive dificuldade para encontrar as pessoas. Acho que só em uma partida eu tive um pequeno lag. A partida rodou bem tranquilo, sem lag. Diferente do Guilty Gear XR que você tem uma dificuldade grande para você poder encontrar gente para jogar. O Strive ele tem um netcode bem mais robust. E uma coisa que eu notei bastante. É importante você ter bastante cuidado com o botão que você está apertando. Porque senão você acaba tomando counter. Tomando muito counter. Por exemplo, ele selecionando esse round aí eu apanhei bastante e o meu adversário acabou tendo a oportunidade de aplicar bastante calma. Eu ainda estou tendo muita dificuldade de sair do jogo. Eu ainda estou tendo muita dificuldade de sair do jogo. O jogo ele é diferente de vocês anteriores. Ele é um jogo bem mais horizontal. Então, acaba que é importante você estar bem atento com o espaçamento que ele está colocando. Mas é muito gostoso desse jogo. Ele ainda tem em trás da trilha sonora. Muito focado no Rock and Blue. Esse jogo é o Rodofi com o logo dela. Muito bonito. Esse especial aí não é outro dano, tudo bem que ele é lento para você, mas ele é um especial que atravessa a tela, não importa se você está no outro canto da tela, se você não ficar atento, você vai tomar um dano, e pode ter a luta assim, bastante. Aí uma pequena amostra do lobby, eles deram uma simplificada, eu achei bem bacana, eu achava o lobby do anterior, o Aksaar, um pouco confuso, era bem fofo o lobby do Aksaar, mas, mas esse daí, ele é mais direto, tem as estações para você tentar buscar um adversário, e achei bem, o pessoal mandou bem a benção. Consegui rapidamente já um outro adversário, então é diferente do Beauty GXA, eu acredito que vai ter outras pessoas para poder jogar com mais facilidade, e isso é bem importante, você ter pessoas para você poder jogar, dispostas a quererem disputar com você, para você ir e aumentando as suas habilidades, você reviu o seu jogo, então eu tenho jogado Street Fighter 5, e nele é um jogo que eu fico muito feliz porque eu não tenho muita dificuldade para encontrar as outras pessoas para jogar, existe uma base grande de jogadores, e às vezes eu fico desanimado de jogar certos jogos porque não tem ninguém para você jogar, então você está bem chato. Vamos lá. Aí, eu acabei enfrentando um adversário que usou Kai, e aí eu procurei trabalhar um jogo mais, com mais pressão, apesar do Kai, esse personagem ainda é mais rápido, eu faço parte de ele acabei tendo mais, mais possibilidade, mais oportunidade para poder limpar o meu jogo. tempestами تезд, oh forte. Divi, Story видео! Mas eu m Part servicio, né? Esse personagem que eu escolhi, esse personagem é que você me pode... me podi deixarLEX p blanks para adversários. Aqui tem umas animações bem legales com esse lobo, ele é muito grande, cara. Caraca! Tchau, tchau, tchau. Eu ainda quando estou encurralada, tenho muito desculpa. Mas esse jogo comparado com o DTG Exiles, é um jogo mais simples. Pelo menos nesse primeiro olhar, parece ser um jogo bem mais simples para as pessoas começarem a jogar. O DTG Exiles não é considerado um jogo muito de nicho. E eu acho que isso se deve ao fato de os outros terem tido um Nightculture não muito bom no X-A. E ter mecanicas que demandam você em tempo maior para o aprendizado. Os Kart Systems com os Thrive trazem uma perspectiva de terem mais jogadores. E permite que o jogo seja mais popular. Eu adoro essas animações de termos de round. São muito, muito legais. Bom, agora eu devo estar jogando o meu último round. O jogo vai estar saindo mês que vem. E eu recomendo que vocês possam experimentar ou pelo beta que está na PSN. E depois, se vocês tiverem a oportunidade de criar o jogo, jogarem mesmo. Acho que, além de ser um jogo muito bonito e bacana do jogo, ele traz resultados de empenho em um emprego que vem melhorando bastante. E trazendo inféria de ganho e ganho da graça. E tem outros jogos aí para vir, né? Que é o King of Fight aqui. E possivelmente o King of Fight aqui. Eu acho que o Stryker pode aproveitar a latina desses jogos para poder ter mais jogadores. Então vamos ver como é que vai rolar. Eu praticamente estou bem animado. E... 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 Migrar do Stryker Fighter 5 para esse jogo ter bastante força. Ficar atento com as personagens que vão sair. Tentar fazer um pouco diferente do que eu fiz nos outros 5 dias. Tentar arrumar os dois ou três personagens que estão aprendendo para jogar. Para ter mais variedade dos jogos deles. Bom... Pessoal... Eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso. Certo? Um abraço para vocês. E espero que vocês fiquem bem. Ficar aqui. Sap här. E aí 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 E aí